Galera, o intuito desse vídeo é alertar as pessoas que pretendem fazer locação de casa temporária e estão em outros estados, outros países, outras cidades Primeiro, para não entrar em golpe, que quase que eu entrava num golpe E segundo, tentar ver se consegue ver a casa pessoalmente Porque você aluga uma coisa e eles entregam outras Infelizmente, não foi pior as férias, porque o local era magnífico E estava reunido com minha família, minhas filhas, minhas netas Enfim, então foi muito bacana, mas se fosse para aproveitar a casa, era bem complicado Uma casa totalmente sem condições de locação Essa casa fica na cidade de Maragogi, no estado de Alagoas Quase divisa com Pernambuco E é um condomínio, teoricamente fechado, que não é fechado Chama Privé Sol Nascente E o título dessa casa é em um site internacional famoso Paraíso no Caribe Alagoano De paraíso não tem nada, o Caribe sim, o Caribe Alagoano sim Bom, vamos ao vídeo Bom dia galera Hoje é meu penúltimo dia aqui na Maragogi Estamos entregando essa casa que nós alugamos Bem a beira mar Então vamos lá A casa que nós alugamos Alguns problemas sérios O proprietário não toma Nenhuma Solução Um dos mais sérios que nós temos aqui Trata-se da segurança Essa casa está no condomínio Teoricamente fechado, que não é fechado O portão dela Não tem nenhuma fechadura A fechadura que tem é essa moderna Essa moderna corrente Que não tem ferrugem Com amarrada aqui Então essa é a O portão que dá para a praia Aqui na lateral No condomínio Tem uma guarita Que é só enfeite Ninguém trabalha nela Não tem nenhuma segurança controlando A parte de gramado Os coqueiros São muito bacanas Bem gostosas O espaço da casa é bem amplo E vamos começar Outro problema aqui da piscina A piscina é muito boa Bem cuidada O zelador cuida muito bem Só que ela tem um problema grave Ali, não sei se vocês estão vendo Tem uns degraus Acho que ele foi refeito E não foi bem refeito Ele tem umas pontas ali Que cortam Me cortou Cortou duas filhas minhas e um neto Aqui a parte da churrasqueira Aqui a parte do banheiro Quase a gente não usou Né Esse fio aqui Muito bem feito Muito bem feito Ele é para ligar a bomba Para puxar a água Para baixo Essas luzes aqui Está vendo Tem uns spots aqui Nenhuma delas funciona Nenhuma delas funciona Agora a gente estava tomando café E ouviu um barulho Olha Olha o que caiu Está vendo O acabamento do spot Caiu aqui em cima da mesa Fez exatamente esse barulho aqui Estava lá dentro Viemos olhar Podia ser na cabeça de alguém Está aqui Aqui a sala Está vendo Tem várias portas Nenhuma Nenhuma dessas portas A fechadura Essa aqui tem chave Mas não funciona Não funciona Está vendo Não funciona A fechadura é essa aqui Todas as portas Todas as portas Dela Ó Ó Ó Outra trava Aqui Está vendo Outra trava Essa trava Que a gente já tirou Para abrir Aqui tem uma outra trava Não Essa porta aqui Ela não abre E essa outra aqui Também tem uma trava Assim Muito moderna Não sei se é papaz Ou pardo É uma coisa digital Ó Aqui tem um jardim de inverno Que tem esses buracos aqui Ó E tem um bicho Que toda noite Entra aqui E escava aqui Ó É Porque não tem nenhuma proteção Não tem uma tela Não tem nada Aqui tem um banho No lavabo, né Tem um lavabo Que assim ó Meu neto foi Abrir a torneira Tá vendo Abre maravilhoso Vai ser Colocar uma fuça Sai na mão Torneira sai na mão Pra você Pra você Dá descarga Ó Tá vendo Dá descarga Mas se você vacilar Isso várias vezes Caiu Caiu dentro do vaso sanitário Tá vendo Ó Isso aqui não abre A janela não abre Esse móvel aqui ó Não dá pra colocar nada dentro Cupinho Isso a gente limpa diariamente Ó Tá vendo Ó aqui ó Ó Ó Ó aqui ó Todo cheio de cupim Ó Ó Aqui é a cozinha Ó as condições Do armário da cozinha Ó Porta não tem Porta não tem Porta Mas já teve porta aqui ó Tá vendo ó Tem a fechadura Já é um grande caminho né Essa é a única porta da casa Essa é a da lavanderia Que fecha com chave As demais não fecham Tá Olha as condições ó Porta não tem Ó Ó Caindo ó Vai cair Qualquer Vai cair Olha as condições ó Ó Isso é na Das panela Nós Temos uma faxineira aqui Que ela limpa todo dia Ó Porta aqui também já era Ó Ó Ó Ó aqui ó Ó que legal Tá vendo Aqui tem os armários de cima Única coisa que ainda funciona legal São a geladeira O freezer O micro-ondas Olha aqui que bacana Essa máquina aqui ó Da Bosch É uma máquina de lavar louça Que não funciona Bonita né Tá no lugar aqui ó Ó Mas não funciona Não Não funciona Tá Mas quando a gente alugou Tinha máquina de lavar E tem né Aqui a pia A pia é assim ó Um lado funciona O outro lado não Ó Isso aqui não funciona Olha aqui A janela Tá vendo A janela de correr Com a fechadura Ultra moderna Não sei se é pado Ou papaz Ó Ou é daquelas digitais Que saíram agora Tá vendo Ó Olha aqui o armário Da cozinha Né A gaveta que cai Olha Essa gaveta caiu duas vezes No pé da minha filha Tá vendo Se abre A gente nem coloca nada Os estados Os estados O fogão né A gente sabe que fogão é novo Vamos fazer um barulho aqui De fogão Né Esse é bom Porque é um alarme Do fogão Moderno O outro é moderno Tem que cortar Hein? Tem que Três, quatro vezes Aí pega Não precisa de força Dá o pau Pera aí Pera aí A porta Não A fechadura Não tem chave Um bom acabamento Ali embaixo É Aqui é Aqui é a área de serviço Tem uma máquina de lavar Que funciona legal Banheiro Olha o estado Da tampa do banheiro Da válvula hidra Aqui é um quartinho Que não tem muita serventia Eu guardei meus aeros Deixei guardado meus aeros Essa porta aqui Ó Ela tem que fechar Na porrada Aí tem uma chave Que funciona Tá Tem que ter Força Beleza? Ó galera Isso aqui é mosca Que vem de dentro do forro Tá vendo? Ó Vem de dentro do forro E é um mau cheiro Desgraçado Nos banheiros lá em cima É que A pena que o vídeo Não mostra O cheiro Ó Então ó Aqui é o quintal Muito bom Bem cuidado Pelo zelador O zelador O véio Que a gente chama de véio Ali os cocos Que tiramos aqui Pra tomar água de coco Ah Aqui tem um quartinho Também Que não tem porta Não tem chave A porta Tá praticamente caindo Também Ó Quartinho Ó Ó Ó a porta Ó Ali tem Um 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 espaço Que a gente não sabe O que é Né Mas tá Incluso no aluguel Ali também não E ali Tá o portão Portão da garagem Né Meu carro não passa Que é baixo Mas tudo bem Só que É aberto 24 horas Ó Ele não tem Fechadura A chave Da fechadura Entendeu Ó Tá vendo Fica assim 24 horas Tá O coisa não fecha aqui Então ele fica assim Ó Pra fechar Ele fecha automaticamente Controle remoto Pronto Fechou Não Não fechou Ele tem que Ele fecha Então é isso aí Aqui tem um outro Portão lateral Que também não tem Chave na fechadura Tem um ferrulho Que a segurança Também é zero Ó Esse ferrulhinho aqui Ó Se você der um tranco Aqui Você abre Pra trás Tá Não tem Não tem Chave na fechadura Ó Voltando a cozinha Ó Dá uma olhada Aqui passa as merdas Ó Entendeu Esse acabamento aqui Perfeito Aqui ó Aqui a dispensa Né Ó Teto todo Mofado Onde você guarda alimento Bomba d'água Isso aqui ó A televisão Ela não tem Antena lá fora Ela tem Um Gatonete Aqui Ó Que não funciona mais Que já Tá vencido O gatonete Então praticamente A gente não tem Televisão Aqui Vou entrar na suíte Uma das coisas Novas Que tem aqui Esse ar-condicionado É Aqui é o problema Que deu Pode entrar Aqui é o problema Que deu Os armários Também cheio De cupim Ó A banheira Não funciona E ó O estado Do chuveiro Ó como é que Liga o chuveiro Pode entrar Foi É Rodando É Rodando Fechei aqui ó Tá vendo ó Essa chave aqui É da Tramontina É uma chave nova E Eu tive que fazer isso aqui Pra poder fechar A outra parte Dali de cima Tá aqui ó Pronto Eu posso subir Pra ver Pra tirar Ei Posso subir Pra tirar Você reparar Pode 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 ver Ó Pra abrir Ó como é prático Sai dele Sai dele Olha como é prático Ó Isso aqui é a coisa mais moderna Aqui de uma agudinha Ó Ó Aí você abre o chuveiro Ó Ó Aí você quer fechar o chuveiro Você fecha nessa chave moderna Aqui ó É Listo novo Esse banheiro aqui Ninguém usa ele Porque Primeiro que fede demais Né Não sei de onde veio esse fedor E segundo O Ali dá choque Dá choque Tá Então Tem que dar calçado E tem que É Colocar uma toalha Alguma coisa Pra não tomar choque Aqui é uma outra suíte Que é a suíte da Drica Também o cheiro aqui horrível Os armários Cheio de cupim Cheio de cupim Se tiver em casa Eu vou ter que lavar Todas as roupas A pia aqui ó O cheiro é insuportável Aqui também dá um choquezinho Só que o mais legal aqui é o seguinte Ó Vou abrir Ó Vou abrir Ele tem um time Né Ó Abrir Agora começa a funcionar Tá Eu vou fechar Ó Fechei Todo fechado E ainda continua saindo água Daqui a pouco Ele começa a parar Ó Essa janela aqui Não fecha Não tem espelho Tá Então aqui você Não Se quiser pentear um cabelo É Fazer uma barba Não tem espelho As portas que dá acesso a varanda Também não fecham É só encostada no trinco Aqui tá toda a varanda Os outros dois quartos Meus netos estão dormindo E minha filha Os outros três São cinco quartos Duas suítes E cinco quartos Então é isso aí Infelizmente Essa é a condição De uma casa Que um dia foi muito boa A localização dela É privilegiada Ó que beleza O ar condicionado aqui Às vezes funciona Às vezes não Né Esse Esse regulador aqui Não regula É 1900 não me lembro As condições de uma margem Esse é um quarto Ó Cupinho Ó Tudo que é canto Todos os cantos Tem cupinho O ar condicionado Também Complicado As portas Não tem fechadura Ó Tá vendo A fechadura aqui Não trava Lá na porta Não casa Tá vendo Esse aqui não tem controle remoto Esse aqui não tem controle remoto Controle remoto não funciona Ó O vazamento Mostra o armário Todos os armários As mesmas condições Até que esse aqui não tá tão ruim não Mas cupinho tem Ó Cupinho na casa inteira Inteira tem cupinho As fechaduras das portas Também não fecham Ó Ó Ó as condições Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.